Queijo é melhor do que torta. Você pode fazer uma torta de queijo, mas não fazer um queijo de torta. O que é isso? Eu não sei. Ah, tem cheiro de estrume. Parece um burrito ansoso. Acho que se mexeu. Alguém faz alguma coisa. O que está acontecendo aqui? O que está cutucando? Parece uma fralda moreada. Oh, Nigel! Eu digo wrong! Oh, meu doce Nigel! Quem iria te raspar, pintar, enrolar em papel higiênico e te tregar no armário do Wartherson? Quem fez isso? Quem fez isso? Eu quero todos na sala de aula agora! Eu disse todos! O que é isso? Parece uma... Eu sei o que parece! Eu vou levar o diretor Brown para a enfermaria! Enfermaria... Venha, Nigel! E se o culpado não aparecer até eu voltar, todos vão ficar de castigo! Então, o que acham que aconteceu com o diretor Brown? Bom, encontrei com ele no fim da aula, então, deve ter sido depois! Então, qual de vocês ficou depois da aula ontem? Fiquei treinando as coreografias. Fiquei na limpeza até tarde! Eu fiquei de castigo! Eu não me lembro! Então, todos vocês são suspeitos! Ah, qual é? É claro que foi o Gamble! É! Brown foi encontrado no armário dele! Gente, eu não fiz isso! Mas eu vou descobrir quem fez! E acho que sei exatamente como! Quem fez isso, levanta a mão! Tá legal! Então, quem não fez, levanta a mão! O que foi? Ahá! Então foi você! Ahn! Cara, eu não tenho mão nenhuma! Porcaria! Você é bom! Não deveria procurar por pistas ou alguma coisa assim? Hum... pistas, né? Como essa tinta aqui está nos seus pompons! Não, espera! Eu posso explicar! Só existiu uma explicação! Foi um crime passional! O que quer dizer? Sabia que o diretor Brown me deixou de castigo ontem à noite e, sufocada por seus sentimentos por mim, enfrentou ele na diretoria! Por favor, deixe ele ir! Eu amo o diretor Brown! Ele é um trapaceiro! Mas ele é tão nobre e forte! Bravo e lindo! Ele é tão lindo! Talvez ele seja o garoto mais... Mais bonito da escola! Gumball! Você já viu a sua foto no anuário? Sem interrupções, por favor! Todos sabem como Gumball é bonito! Todos sabem como Gumball é bonito, mas ele ainda está de castigo! Então não me deixe a escolha! Foi aí que você deixou ele inconsciente com os pompons! Rescou o cabelo como punição, cobriu ele de tita para humilhar, enrolou em papel higiênico para ele ficar quieto e ensiou no meu armário como prova da sua louca decisão por mim! Foi você! Mas te perdoa, porque também estou loucamente apaixonada por você! Vamos lá!